Alô? Procópio Ferreira? Adivinha quem está falando? Silvio Matos, seu pupilo? Estou te convidando para assistir a nossa peça, O Camareiro, em São Paulo, no Teatro Porto Seguro. Então, estou te esperando lá. Abraço! O meu início de carreira como ator foi com o Procópio Ferreira. E isso tem uma ligação muito grande com o Camareiro. Eu era Camareiro do Procópio Ferreira no Teatro Record de São Paulo em 1962, num musical que chamava Boa Noite, Betina. E aí foi o início da minha carreira profissional no teatro. Quando terminou a temporada do musical, o Procópio montou uma companhia para viajar pelo Brasil todo. Eu fiz o teste e fui aprovado e comecei a minha vida de ator profissional viajando pelo Brasil inteiro com a companhia de comédias do Procópio Ferreira. Quando Ulisses Cruz me convidou para participar da peça O Camareiro, isso na hora me veio à mente. Foi o meu início. Eu comecei com Camareiro e agora estou participando de uma linda produção, O Camareiro. E depois sei? Um minutinho. Olha! E aí E aí Amém.